Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Eu peguei um outro arquivo agora, para a gente ver a última opção que tem aqui no render, sobre a câmera. Então, é o Motion Blur. Então, a nossa cena aqui, aparentemente, é a mesma, só que eu botei uma tipote andando, como se fosse um carrinho. Vamos ver aqui, a gente tem aqui a roda que anda também, tá? E, mais ou menos, a mesma cena anterior, só que se eu der um play aqui, eu vou ver que tem a tipote andando aqui, como se fosse um carrinho, com as rodas girando, para a gente ver o efeito do Motion Blur. Então, o Motion Blur, o que é? É o desfoque de movimento, tá? Para isso, a gente tem que ter alguma coisa animada na cena para ele funcionar. Então, quando a gente liga o Motion Blur, a gente vai ter alguns parâmetros, tá? Então, a gente tem aqui, agora, o nosso render, com o objeto que está se mexendo, completamente desfocado, porque ele passou em movimento, então, o Motion Blur faz esse desfoque aqui. Bem interessante. É um efeito pesado, então, vocês viram que eu dei uma pausa aqui, quando eu estava renderizando, porque ele demora um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou botar aqui o meu subdiviso em 3, em vez de 6, tá? Isso aqui é para deixar o render mais rápido. Ele vai ficar mais granulado, só que vai renderizar mais rápido. A gente já sabe que esse granulado aqui vem desse sub de vista. Então, o que a gente tem de opção aqui? A gente tem o Camera Motion Blur, o que é? Você vai fazer o desfoque do movimento da câmera. Então, se a câmera estiver mexendo, todo o cenário vai se desfocar. É o normal que sempre acontece. A gente pode desligar isso aqui, para quem quiser fazer um efeito diferente. E, em vez de pegar a câmera se mexendo, ele vai pegar só o movimento dos objetos. Só o que a velocidade de cada objeto. Depois, a gente tem aqui a duração. Isso aqui é a simulação do tempo que fica aberto o diafragma de uma câmera. Então, isso aqui é o tempo que ele vai ficar aberto. Quanto mais longo, então, se eu botar 5, por exemplo, ele vai espalhar mais o meu Motion Blur, ele vai desfocar e vai sumir mais o meu objeto aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, olha que interessante aqui. Ele desfocou completamente o meu objeto. Tá vendo? Ele sumiu, ficou só esse granulado aqui. A hora que eu aumentar o subdiviso, ele vai sumir, vai ficar só um borrão. Não vai ter mais esse granulado, tá? O default aqui é 1. O que que quer dizer? Ele vai ficar por um frame aberto, tá? Algumas câmeras usam como padrão metade de um frame. Então, usam 0,5. Esse aqui é o padrão que é usado, por exemplo, no cinema. Então, esse aqui seria talvez um Motion Blur um pouco mais natural para a câmera, sem um efeito muito exagerado de desfoque. Então, a gente tem aqui agora o nosso objeto com um pouquinho menos de desfoque, mas como ele ainda se mexe, a gente ainda vê que está tudo meio desfocado aqui. Então, a gente depois tem o centro do intervalo. Então, esse 0,5, o que que é? Ele pega o frame que a gente está. Então, se eu colocar em 1, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o frame que a gente está e vai andar para frente aqui esse meio frame para calcular o movimento. Então, meu objeto vai ficar aqui, como ele passa da esquerda para a direita, ele vai ficar um pouco mais para a direita. A gente vai ver aqui no nosso render. Então, a gente vê aqui pelo próprio render que ele deslocou um pouquinho mais para a direita porque ele pegou o frame que a gente estava e pegou e foi para frente meio frame para calcular esse deslocamento aqui. Se eu botar em 0, o que que vai acontecer? Ele vai pegar o frame que eu estou e vai voltar 0,5 frames para trás para calcular o movimento. Então, se eu pegar, por exemplo, renderizar só um pedaço aqui, a gente vai ver que ele vai vir um pouquinho mais para trás. Então, isso aqui serve para quando a gente quiser deslocar o movimento, escolher o ponto que a gente quer pegar certinho, tá? Mas o normal é deixar aqui com 0,5, que é o padrão do intervalo. Ele vai pegar exatamente o frame que a gente está e vai andar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e calcular o motion blur, como a gente tem aqui, tá? Então, aqui agora a gente voltou para esse valor aqui do 0,5, meio frame, e 0,5 do intervalo que ele vai pegar e vai deslocar um pouco para frente e um pouco para trás, bem no meio da animação, tá? Depois ele tem o bias. O bias o que que é? Se ele vai concentrar o nosso motion blur em um dos... do começo ou no final do movimento. Então, a partir do 0, ele fica no lugar onde ele está. É interessante que se eu botar aqui, por exemplo, 2, ele vai concentrar mais o motion blur no final do movimento. Então, essa parte aqui do movimento da direita, ele vai ficar mais claro e o começo vai ficar mais escuro. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Então, olha que interessante aqui. Com o meu bias em 2, a gente vê que ele concentrou o meu desfoque mais no final do movimento, e o começo ele está mais apagado, tá? Então, vamos ligar aqui o nosso histórico. A gente consegue ver bem aqui e comparar esse desfoque aqui. Então, eu botei o bias em 2. Então, que valores que eu posso botar aqui? Quanto maior esse valor, mais ele vai concentrar no começo ou no final do movimento. E eu posso colocar negativo também, aí ele vai concentrar no começo do movimento a minha imagem. Então, se eu botar menos 5, vou renderizar e vamos ver como é que ele vai ficar agora. Olha só. Agora ele está mais concentrado no final e um desfoque vindo para frente. É um efeito meio estranho. Normalmente, se a gente quer usar esse efeito de bias, a gente costuma usar valores positivos. Por exemplo, 5. Deixa eu salvar esse aqui só para a gente comparar. E aí, o que ele faz? Ele faz aquele efeito meio de flecha, assim, que aparece o nosso objeto e um rastro, assim, para trás. É um efeito interessante que dá para fazer também aqui com o V-Ray, usando essa opção aqui do bias. Olha só. Vou salvar aqui e vamos comparar. Esse aqui é o bias de 5. Então, esse é o de 2. Ele está um pouco mais espalhado. Aqui ele está mais visível no final. Está vendo? E a gente tem também o menos 5. Então, o menos 5 ele tem lá no final e o desfoque se espalhando para frente. E esse aqui é lá no final e o desfoque se espalhando para trás. Então, para isso que serve o bias. O normal é ele ficar desligado. Então, vou deixar ele aqui em 0. E vou salvar aqui só para a gente poder comparar o que acontece. Então, vou salvar aqui agora. E a gente consegue comparar. Bias de 5. Ele vai concentrar o desfoque para a direita. Bias de menos 5 para a esquerda. Bias de 2 para a direita também, só que não tanto. Então, 5. E o normal. Então, o normal 2 e 5. Então, está vendo que ele está concentrando mais o desfoque em um lado do que no outro. Então, esse aqui é o padrão aqui 0. O subdiviso a gente já viu. Ele tira o granulado da imagem. Ou aumenta se eu baixar esse subdiviso. E depois eu tenho aqui o samples do pre-pass. O que é? Quando eu tenho algum efeito que faz pre-pass, por exemplo, o irradiance map que eu estou usando aqui. Que depois a gente vai ver o que faz. Ele faz um pre-pass e depois ele borra os samples. Então, como ele é um efeito borrado, ele pode usar menos samples. Então, a gente bota só um sample no pre-pass. E se precisar melhorar a qualidade do desfoque na iluminação global, a gente aumenta isso aqui. Mas, geralmente, isso aqui já resolve. Eu vou subir um pouco o meu subdiviso e vou deixar ele renderizando enquanto eu vou explicando o que faz as outras opções. Então, a gente tem aqui o Blur Particles Smash. Por quê? Porque, a princípio, como é que ele faz o Motion Blur das partículas? Ele pega o movimento das partículas, a informação de movimento, e faz o blur a partir dessa informação de movimento. Só que alguns softwares de simulação que usam partículas, eles colocam como se cada frame fosse uma partícula diferente. Então, essas partículas passam a não ter informação de movimento. Então, em vez de pegar essa informação de movimento, que é um render mais eficiente para fazer Motion Blur de partícula, se ele não pegar o movimento da partícula, a gente coloca esse Blur Particles Smash. Por exemplo, uma simulação de líquido e tal. Às vezes, ele não funciona com a velocidade da partícula. Então, a gente tem que usar esse Blur Particles Smash. Ele vai tratar as partículas como ele trata todos os objetos na cena. E, por último, o Geometry Samples. O que é o Geometry Samples? São os samples que ele vai fazer da geometria do movimento dos objetos. Então, se a gente olhar aqui no nosso render, que já está quase terminando aqui com 10 subdivisos, 10 subdivisos, ele já está quase ficando legal. A gente já está vendo também que aqui, o efeito de Motion Blur, ele é ainda uma coisa pesada. Já vou dar a dica aqui no Vray 3.0, ele está consideravelmente mais rápido. Mas ele ainda é um pouquinho pesado aqui para a gente usar. Aqui também é um dos casos que o Adaptive DMC funciona melhor do que qualquer outro image sampler, tá? Então, ele funciona muito bem aqui com o Motion Blur. Olha que legal que ficou. Esse aqui já é com 10 subdivisos. Então, se eu comparar os dois aqui, todo granulado e aqui já é mais suave, tá vendo? Bem legal. Só que, então, a tipote está legal, mas essa roda tem alguma coisa estranha nela, tá? Eu vou voltar o meu subdivisos para 3.0 e eu vou ver que eu salvei uma outra câmera aqui. Se eu apertar o C e for para a câmera, eu tenho uma câmera só na roda acompanhando o movimento. Para a gente poder ver um efeito que é específico, que esse Geometry Samples é específico para isso aqui. Então, o que é? Quando a gente renderizar isso aqui, a gente vai ver que... O que acontece no Motion Blur da roda que nem está acontecendo aqui? Ele simplesmente está fazendo um efeito meio estranho aqui. Ele não está fazendo o Motion Blur exatamente como ele deveria ser. Onde é que está o problema? Ele está espalhando aqui o Motion Blur, tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui? Ele não tem o número de samples de geometria suficiente. Então, para isso, eu tenho essa opção aqui, por exemplo. Vou botar 10 aqui e vou fazer um render só de um pedacinho aqui para ele renderizar rápido, tá? Ó, vou pegar só esse pedaço aqui. Então, agora sim eu estou vendo aqui que ele está bem redondinho. Isso aqui a gente usa muito para roda girando. Tudo que estiver girando, geralmente, precisa de mais samples de geometria. Só que isso aqui ele consome mais memória, tá? Então, tem um truquezinho que é bem interessante. Que eu posso deixar isso aqui como estava aqui. Geometry samples em 2, por exemplo. Que é o que, geralmente, os objetos que se movem é o suficiente. E para os objetos que giram, eu tenho uma opção aqui. Então, eu posso pegar essa roda aqui. Eu já fiz um Selection Set que seleciona todas as rodas. Então, eu tenho os 4 objetos selecionados. E, se eu clicar com o botão direito, eu tenho um negócio aqui que é o Vray Properties. Só que depois a gente vai ter uma aula só explicando isso aqui, tá? Mas eu tenho aqui, ó, Motion Blur Samples. Isso aqui é legal, por quê? Porque eu posso tirar Use Default e posso dizer que só as rodas eu quero que tenha 10 samples de Motion Blur. Tá? Então, o que ele vai fazer? Em vez de ele aplicar os 10 samples de Motion Blur na cena inteira, em todos os objetos da cena, ele vai só resolver esse problema específico das rodas, tá? Ok? Então, a gente continua vendo a granulação. Ele continua tendo aquela granulação do Motion Blur, porque eu tenho só... Eu tenho só 3 subdivisos de Motion Blur. Então, eu continuo granulado. Só que agora, com os 10 Geometry Samples da roda, ele está fazendo aqui, ó, bem redondo, bem certinho no meu Motion Blur aqui. Aqui atrás também, olha só o que está acontecendo. Se eu ver aqui a minha cena, eu tenho uma câmera que eu fiz o link da câmera com a T-Pot. Então, ela está andando junto com a T-Pot pra gente ver bem esse movimento da roda aqui. E o que acontece também? Ele está desfocando tudo o que passa lá atrás. Então, aqui, a gente vai conseguir ver aquela opção lá, ó, do Camera Motion Blur. Se eu desligar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, aconteceu uma coisa bem estranha. Ele ignorou completamente os objetos que não se movem, tá? Então, os objetos que estão parados, eles não têm Motion Blur. Então, ele descartou o movimento que a câmera faz. Não é uma coisa natural, não é muito comum usar essa opção aqui, tá? O normal é sempre deixar o Camera Motion Blur ligado. Porque agora, também, ele desfocou completamente estranho. A minha T-Pot que se move e a minha roda que também se move. Só que, para a câmera, eles pareciam parados. Só que, agora, como eles se movem na cena, ele está pegando só a velocidade dos objetos e fazendo um Motion Blur bem fakezão. Então, o legal mesmo é deixar sempre o Camera Motion Blur ligado e a gente vai ajeitando os outros parâmetros que a gente acabou de ver o que faz. Então, aqui, a gente encerra essa parte aqui dessa primeira aba do V-Ray, ok?